Dados divulgados pelo IBGE mostram que o número de casamentos homoafetivos cresceu 10% em apenas um ano. Já os casamentos, de uma maneira geral, caíram 2%. Na prática, isso significa que os LGBTs estão mais interessados em regularizar a situação. E o motivo vai além da demonstração de carinho, incluindo a garantia de direitos importantes como a adoção. Os brasileiros estão se casando menos e se divorciando mais. Segundo as estatísticas do IBGE, o país registrou uma redução de 2,5% em relação a 2016. No entanto, ano passado, os casamentos homoafetivos tiveram um aumento de 10%, passando de 5.354 para 5.887. E o destaque vai para a região centro-oeste, com mais realizações de matrimônios entre pessoas do mesmo sexo. Em relação aos homoafetivos, também é uma quantidade grande, boa. Num primeiro momento, até os primeiros casamentos realizados, sim, até nós, cartorários, tínhamos um pouco de medo. Em relação ao aceite desse casamento pela população. Mas hoje, nós realizamos tranquilamente os casamentos, sem qualquer problema. Neste cartório, são realizados 100 casamentos por mês. A maior procura ocorre no segundo semestre. Os LGBTs estão mais interessados em oficializar a União. Em 2016, seis casamentos foram celebrados e, na maioria, entre mulheres. Este ano, o número aumentou para 10 casamentos. E são os homens que querem dizer o sim. Muitos chegam um pouco receosos na hora de obter informações acerca dos documentos necessários. E, em muitos casos, uma grande dúvida seria com a publicação digital. Muitos gostariam que não fossem publicados, né? Mas, por princípio da transparência e até da publicidade, o cartório é obrigado a publicar. Para que, se alguém souber algum impedimento, o oponha dentro do prazo legal. O sim que Marco Aurélio e Carlos Roberto disseram um para o outro já dura seis anos. Mas a história de amor deles vem bem antes. Se conheceram em 2001 e, em menos de três meses, foram morar juntos. Nenhum dos dois quis festa e nem nada disso. O casamento, inclusive, foi de um dia para o outro. Nós somos de uma época onde ser gay era uma coisa errada, era uma coisa ruim. Então, eu, pelo menos, eu acredito que o Marcos também, mas eu mais ainda, porque eu sou cinco anos mais velho do que ele. Eu cresci aprendendo que era uma coisa feia, que era uma coisa errada, que era uma coisa pecaminosa. Então, era uma coisa que nós nunca quisemos expor para ninguém, nunca tivemos... Então, assim, o casamento para a gente foi simplesmente, meramente, uma formalização para garantir direitos um ao outro. Simplesmente isso. Eles preferiram viajar para Paris. O casamento foi uma prova de amor, porque o Marco tinha um sonho. E esse sonho só podia se realizar através do casamento. No Brasil, desde 2011, a união entre pessoas do mesmo sexo é reconhecida. E a ele, todos os direitos são conferidos, incluindo a adoção. Isso foi uma coisa que eu pensei e planejei isso a vida toda. Eu sempre quis. Tanto que, quando eu já conheci ele, eu já falei, olha, eu quero ser pai. Não sei quando que vai acontecer, mas eu quero ser pai. Você que tem esse desejo da paternidade, da maternidade, vai atrás, realiza o sonho, porque adotar é muito bom. A gente está muito feliz. A gente não vive mais sem o tesourinho. Uniões como a deles estão cada vez mais comuns no país. Hoje, os cartórios são preparados para realizar a união e garantir o casamento igualitário. Passa pelo mesmo processo de habilitação, feito totalmente no cartório, são publicados os editais no jornal. E, ao final, nós realizamos a cerimônia nesse espaço mesmo, sem qualquer discriminação, para todos de forma igualitária. E, ao final, nós realizamos a cerimônia nesse espaço mesmo.